Conciliar é algo que... Numa negociação afetiva... Unir, ou seja, as ideias, as pessoas... Tentar resolver um problema... Citar bem com a pessoa... Uma forma mais rápida de resolver alguns problemas que eles têm... Conciliar é você chegar no acordo... Afinal, o que é conciliação? Bom, a conciliação é uma forma de solução do conflito. É a solução escolhida pelas partes. Ao invés do juiz decidir, as partes é que escolhem, considerando o risco, o que é melhor para elas, qual é a solução que elas querem dar para aquela discussão. É uma forma de pacificação do conflito. Tem proposta para conciliação, doutor? Uma proposta de valores de 5 mil reais. Essa proposta atende o reclamático? E foi feito o acordo aqui. Aí a gente não está recebendo a integralidade, é 80%, mas é eficiente que antes receber esses 80% do que não receber a quantia total. Não vou ficar sem receber, né? Não pensei duas vezes em aceitar. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. A vantagem é que ele vai receber ainda esse ano. Para evitar maiores problemas futuros. Mas é uma maneira de diminuir o número enorme de processos que estão nos arquivos da Justiça do Trabalho. A conciliação é tão importante na Justiça do Trabalho que aqui existe um setor só para isso. A Central Permanente de Conciliação. O CNJ em 2010 editou a Resolução 125 no intuito de fomentar a conciliação dos tribunais. A resolução dispõe que cabe aos tribunais criarem centros, núcleos de conciliação, capacitar servidores, juízes e disponibilizar isso, divulgar isso internamente no seu tribunal. Qualquer das partes, em qualquer momento do processo, pode solicitar uma audiência de conciliação. Tanto pode mandar um e-mail direto para a gente, direto aqui para a Central. No site do TRT há um ícone quer conciliar? Então, se a pessoa entrar ali e digitar os dados do seu processo, vai vir para a gente também. Nós vamos solicitar da vara e vamos marcar a audiência de conciliação. O núcleo de conciliação de circunstância foi criado em 2008 numa iniciativa do tribunal em aproximar o judicionado do Poder Judiciário Trabalhista e visava as conciliações nos recursos, nos processos que se encontrava em grau de recurso de revista. É muito fácil enviar um processo para o núcleo de conciliação. Para as partes, em geral, é só clicar no site, tem um link, você quer conciliar no recurso de revista, é só clicar, as informações chegam até nós e a partir do momento em que tomamos conhecimento do interesse das partes, nós já providenciamos a inclusão do feito em pauta. O núcleo funciona permanentemente, diariamente, e nessa Semana da Conciliação, nós vamos fazer uma pauta especial, uma pauta dupla, de manhã e à tarde. Estamos convocando todos os interessados, as partes interessadas, que inscrevam seus processos para que sejam incluídos na pauta da Semana da Conciliação, do dia 24 ao dia 28. Na Justiça do Trabalho, a conciliação pode ser feita em qualquer fase do processo. Acesse o site trt3.jus.br, clique em conciliação e inscreva-se. Para resolver o seu problema na paz de uma forma pacífica onde o justo seja feito onde os dois lados fiquem insatisfeitos e inscreva-se.